O Neylo Redaction Esta melodia é varida, baby Muito como uma arte, meio fulfo Neylo Entertainment Não vou negar, falar a verdade Não vou negar, falar a verdade Não vou descontar o que sinto no bem Não vou descontar nada mais É do teu lado, meu baby, que eu me sinto feliz Será macia, oh baby, tu me encarrafou Me quina com a liwe, quina com a liwe Ma quimro pego ver, oh ufuela we Deixaram lá, o nosso amor Deixaram lá, oh my love Deixaram lá, o nosso amor Deixaram lá, outra vida Menina linda, eu só te quero na minha vida O que eu tenho pra gritar e amostra Pois eu pomendo te dar o amor Pois eu pomendo te fazer, pois feliz Menina linda feliz Mica linda feliz Mica linda feliz Feliz Nosso amor está animada Meu amor, deixa eu olhar Olha que pelo mala Deixaram lá, o nosso amor Deixaram lá, oh my love Deixaram lá, o nosso amor Deixaram lá, outra vida Deixaram lá, outra vida Deixaram lá, outra vida Deixar o lavo, o nosso amor Deixar o lavo, oh, meu Deus Deixar o lavo, o nosso amor Deixar o lavo, oh, meu Deus Deixar o lavo, o nosso amor Deixar o lavo, oh, meu Deus